O STJ negou o pedido de liberdade a um homem acusado de integrar uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos e na venda de diplomas falsos de medicina. Investigado pela Operação Catarse, deflagrada pela Polícia Federal, o acusado está preso preventivamente desde junho. As investigações apuraram que dezenas de documentos públicos foram falsificados para permitir a obtenção de registro profissional por pessoas não formadas em medicina. Só no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro teriam sido identificados 65 casos de falsos médicos. Os investigadores também apuraram grande movimentação financeira entre o acusado e outras pessoas supostamente envolvidas nas fraudes. Após ser indeferida a liminar em habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a defesa reforçou o pedido no Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, também indeferiu o HC, afirmando que o pedido não pode ser examinado no STJ, pois as alegações da defesa não foram submetidas à decisão definitiva do Tribunal de Origem. O ministro apontou ainda que a ordem de prisão levou em conta evidências de que o investigado seria figura expoente no esquema e também a gravidade dos fatos atribuídos à organização criminosa, que colocam em risco direto a saúde coletiva, em razão da proliferação de pessoas sem qualificação profissional exercendo a medicina. Legenda Adriana Zanotto